Fala aí pessoal, aqui é o Adriano e estamos mais uma vez na nossa série Master Liga aqui no Winning Eleven 10. Esse é o episódio número 5. Na partida passada você pode clicar aqui no card de acima. Nós jogamos aqui pela Liga, né? A partida 6 aqui é rodada, número 6 da Liga. Nós vencemos o 2x1 do Nantes, uma partida muito boa e cheia de reserva, né? Porque a galera tá muito cansada e hoje vamos enfrentar aqui as duas partidas, né? Vamos enfrentar o Eintracht Frankfurt, o jogo de volta da Copa, né? O primeiro jogo foi 1x1 e depois o time do Toulouse, antes de entrar no período de transferências no outro vídeo, né? Então, vamos a essas partidas aqui. Então vamos para a partida. Essa partida de decisão, né? Lembrando que se a gente perder, a gente tá fora da primeira rodada da Liga, né? A gente tá 1x1, inclusive. Um pedaço de uma mudança aqui, né? Eu tive que mudar, eu vou colocar o Cecil aqui na formação porque o Harit tá pra baixo. O Ruskin, ele tá cansado aqui, né? Por causa da partida da outra rodada, mas ele vai ser substituído no segundo tempo. Eu tenho que colocar o Ruskin, o Ruskin é um dos melhores jogadores, então vamos lá! Vamos lá então, partida de volta aqui da Copa, da primeira divisão, a gente precisa do resultado. Boa, ganhou a bola, Castolo, Burchê. Olha só, Burchê chegando, partindo pra cima, o cara chegou em cima, ó, foi falta! O Minanda, o Minanda não é tão bom assim, com o braço de falta. Olha só, a bola bate na barreira, sobrou, bate pro gol! Puxei! Mas eu acho que esse gol foi muita sorte. Eu apertei pra chutar, parece que ele deu um corte e pontuou a zaga inteira, cara. Olha, olha assim, ele bateu, a bola sobrou pra ele ali, olha, ele cortou o cara! Mas que, sem querer foi um golaço, mano! Olha isso! Caramba, ó, cobrança do Minanda bateu na barreira. A bola ali ficou pro Spitzer, o Burchê. Aqui, ó, eu cortei sem querer, ó, 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 ele deu um corte no cara, ó. Cortou e depois chutou ali pra tirar do Jones e tirando do goleiro. Mas que golaço foi esse, aos cinco minutos do primeiro tempo. Burchê abre o placar daqui pro time da Jax. Vamos, Jax! Vamos, Rosquinho, marcação. Olha, ele já passou ali, valendo e tira. Olha, o Eisenberger tá sozinho, não tá impedindo, não! Acho que o cara tava dando condição ali, ó, tava lá embaixo, tava dando condição. Acho que era o Cecil. Ou o Stremler, tava dando condição. Olha, e a cabeçada já pra fora. Nossa, o Burchê curtou bem. Passa, passa, Spitzer. Mas aí, ele ameaçou passar e não foi mais tomar a falta. Minanda aqui vai ter que fazer aquela jogadinha. Minanda. Faz o cruzamento aqui. Burchê tentou a cabeçada e acabou indo pra fora. Valeu a tentativa. O cruzamento ali, ó, brigou. Cuidado ali a Manatidis. Rusquinho vai na marcação. Boa! Eu falo boa, Rusquinho, porque conseguiu pegar. É o jogo da falta, né? Olha, a bola sobrou ali pra Alex Meyer. Tira dali. Olha só, meu Deus! Eu pensei que essa bola ia na mão do Ivarov. Spitzer. Olha ele a cabeçada de fora da área. O goleiro ali passou lotado. Mas ainda bem que foi pra fora. Devolveu pra Burchê. Rusquinho aqui embaixo. Era bom se alguém passasse, mas ninguém passou. Rusquinho vai pra cima. Ali a bola! A bola ainda sobrou o rebote. Era pra ver rebote, mas era pra ir pro meio, né? Não no canto certo. A bola vai, soma pros caras. É final do primeiro tempo. 1x0. A gente tá atacando mais, mas as poucas vezes que... É cinco estrelas, né? As poucas vezes que o time do Eintracht Frankfurt chega é com muito perigo. Nossa, esse gol do Burchê foi lindo, hein? Foi sem querer até esse corte aí. Ó, três chutes, nenhum a gol. É cinco a quatro, dois a um aí, porque é o placar já agregado, né? Dois a um aí. E de volta a gente tá passando na Copa. Vamos lá, então. Segundo tempo. Takahara entra no time do Eintracht Frankfurt, hein? Esse é o nosso carrasco. Nosso velho conhecido da série do Nippon Challenge, porém nosso carrasco, porque nas duas partidas que a gente jogou contra o Eintracht Frankfurt, ele fez gol. Castolo, partiu pra cima da marcação. E é tomada a bola. Fusquim, Castolo. Ele fica indo reto, cara. Eu virei na hora que eu recebi a bola. Ele manteve reto. Castolo. Cruzamento. Ai, Fusquim, toca a bola. Bate pro gol. Nossa, é 15 horas. Nossa, é na trave. É 15 horas pra chutar, mano. Ainda a bola bateu na trave ali, na sobra. Falta. Mais uma falta em cima do Castolo. O Castolo tá sendo caçado ali. Daqui a pouco é a hora da gente mudar. Mais uma mudança. Vai sem Berger ali no lugar. Olha. Tem umas mudanças no time ali. Sai Chimeles entra a Mako. Mako eu gostei muito naquele jogo com as reservas no passado. Gostei bastante dele, hein. Parece um bom jogador. Nas circunstâncias do nosso time. Valene ficou sozinho aqui no lado direito. Cruzamento. Nossa, apertei o cruzamento médio. Ele jogou pro gol. Vai. Isso. Olha o Mako passando ali. Olha o Mako passando. Vamos. Vamos. Dá pra ir pro meio. Bateu. Olha. Sobrou o rebote. Pena que ficou ali na pequena área, né. Ficou ali na pequena área. Se tivesse a bola passando, tinha ninguém na área. Minanda. Olha, já perdeu. Mako, Minanda. Minanda vai terminar o jogo. Castolo. Vai. Olha, tá vendo? Duas horas pra tocar. Eu apertei o passe. Tudo de primeira. Ele não tocou pro cara que tava aqui. E o Manatidis sozinho. Olha como esse jogo é, cara. Nossa, que defesa do Ivarov bateu no Manatidis e é final de jogo. Olha como esse jogo é, cara. Eu toquei aquela hora ali no canto e ele não fez o passe. Essas coisas que eu fico irritado no jogo. É só funcionar do jeito que a gente aperta. Aí ele não funciona, a gente fica irritado mesmo. A gente classifica, mas a classificação chorada. Agregado 2x1. Com um belo gol aí do Porsche. Olha, nove ataques, seis chutes a gol. 820 pontos ganhamos com a vitória. Vamos ver as evoluções aqui. O Cecile que jogou no lugar do Harit, que tava mal. Vamos partir da divisão agora. Antes da entrada... Ah, estamos na classificação de assistências. Não, na verdade ele bota assistências, mas ele vai gols e assistências. O gol do Boucher. Aqui um gol. E dados do adversário, próximo ao Toulouse. Toulouse, inclusive, que está empatado em primeiro com a gente. Vamos então para a próxima partida, que será contra o Toulouse pela Liga. Lembrando que na Liga estamos empatados com o Toulouse em 13 pontos. E vai ser a última partida antes da janela de transferências. A janela de transferências que você vê no próximo vídeo. Então vamos lá. Partida contra o Toulouse aqui. O uniforme vai ser esse roxo aqui do Toulouse. Vamos lá. A galera tá quase cansada. Mas acho que dá. O pessoal vai descansar durante o período de transferências. O Harit tá bem. Lembrando que alguns jogadores aqui eu vou colocar no próximo. Então vamos lá. Vamos para a partida. Então o início de mais uma partida aqui pela Liga. Contra o Toulouse. O Nando ganhou a bola. Já. Boucher passando aqui. Já conseguiu... Tentou sair da marcação. Eu ia falar que conseguiu sair, mas na hora ele... Ficou. Boa, Minanda. Olha o passe aqui. Valene. Valene. Banda essa bola na área. Cruzamento e acepou o Castolo. O cara tirou na hora certa. Valene. Não. Olha o passe do Yuga ali, cara. O passe era no meio. Ele jogou pra baixo. Yuga ganhou ainda a bola. Espimas. Boucher. Fez o corte, mas... Passou ali pelo jogador. Mano, olha esse passe. Esse passe. Meu Deus do céu. Espimas de novo. Vira. Quase. Olha, passe na frente pro Espimas. Cortou bem. Olha o passe. Viu? O Castolo chegou chutando. Tirou a zaga na hora certa. Boa jogada, hein? Castolo. Ruskin. Boa. Ruskin passou. Bate daí, Ruskin. Bateu ali. Ainda bate na zaga. Pensei que ia bater e voltar. Olha a bola sobrada, hein, Varov. E Varov, que defesa. Castolo. Parou. Boa. Minanda. Vem aqui. Boucher. Conseguiu passar. Tomou um tranco e nada de dar falta. É porque essa falta foi dentro da área, né? E essa falta fora da área seria a falta. Só que o jogo não dá quando é dentro da área. Espimas. Virou. Bateu. Por cima do gol. Fez o que pôde, né? Fez o que pôde. Tava marcado, inclusive. Mas a bola foi em direção certa, inclusive. Joga em cima do cara, mas final... Final do primeiro tempo é 0x0. Difícil o jogo, hein? A gente tá conseguindo ir pro ataque. Olha, três chutes contra dois. Tá difícil. Vamos lá, então, pro segundo tempo. A gente precisa da vitória. Boa. Espimas ganhou a bola. Olha lá, mas o Boucher fica pra trás, cara. O cara ganha a bola e vem de ir pro ataque. Olha lá, ó. Sozinho, ó. Sozinho. Sozinho, Ivarov salva. Ah, falta de ataque. Pensei que só faltava dar pênalti também, né? Ó, o cara sem marcação ali. Nossa! Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Ah, cara. Essa zaga. Dedimo. Ó, sem marcação ali. Ó, ó o Valenio onde tá. Cadê o Valenio? O Valenio tá no meio aqui, ó. O Valenio tá ali, ó. Aí o Ceci tentou. Passou. Ó, o Valenio. Ó, o Valenio. Passou. Pediram. Já falaram pra mim eu trocar o Valenio, né? Colocar o Gerson. Mas... Sei lá, cara. Nas estatísticas o Valenio é melhor, mas... Não dá pra saber, cara. Preciso de um lateral. Preciso de um lateral direito. Olha, lá vem o Toulouse de novo. Cuidado. Tira o Hariti na hora certa. Três mudanças no time do Ajax. Era... As mudanças iam ficar, mas aí acabou indo. Olha lá, ó. O cara não consegue ganhar a cabeçada. Inanda. Castor. Ó, toca pro Ordaz. Ordaz. Virou, bateu em cima do goleiro. Vai! E apertando... Aí toma falta. E apertando pra ir reto. Ele não vai, cara. Marcau esse carrinho. Foi um para o amarelo mesmo. Por que que tá na defesa? Ordaz ganha a bola. Mas só tem ele aqui. Não tem ninguém. Porque os... Os caras tá tudo na... Defesa espima. Bateu pro gol. Não tinha espaço. Aí passa por todo mundo. É bola. Toca. Ordaz. De novo. Não tem com quem jogar. Castolo. Passou. Aí a bola volta pro cara. A melhor chance. Nossa. E a derrota por 1x0. 1x0. Toulouse. A gente cai. De posição no campeonato. Acho que a gente vai até cair pra terceiro por aí. Sete ataques de cada lado. Zero pontos por causa da derrota, né? Vamos às evoluções. Marcos tá quase evoluindo já, hein? E o Ordaz também. E vamos para as transferências. Próximo, então, é o período de transferências. A classificação da UEFA foi anunciada. Estamos na 65ª posição. Aqui fala que a gente caiu, mas não sei como que a gente caiu. Porque tá na mesa. E classificação da Master Liga. A gente ainda continua na segunda colocação, né? A gente caiu. Questão do Toulouse. Mas o Nisse ainda não chegou. Então, o próximo período de transferências. E isso vai ficar para o próximo vídeo. Vamos fazer o período de transferências no próximo vídeo. Próximo vídeo, então, o período de transferências. Vamos começar as contratações aqui pra tentar melhorar o nosso time. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar um like. Se inscreva no canal pra mais vídeos. Muito obrigado e até mais.